Abertura 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 O que apopou o Paulo? Abertura Elai aposta Abertura Jovem da Ricci Abertura Vem agora! Vem agora! Aplausos Arrefeciou? Arrefeciou? Ó, vai lá! Passa aí! Calma, calma, calma! Vem agora, meu irmão! Vem agora! 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 Não tem dois, dois, três! Dá, rapaz! Calma, calma! Não, Carol, estou... Te levando daquitha há 35 anos, meu irmão! Pegasola do Ce! Calma do Ce! Calma do Ce! Calma do Ce! Calma, bala! Calma do Ce! Calma do Ce! Calma do Ce! Boa sorte ao revés Boa bola do bom Bota um pouco A bola do bom Bota a coisa Bota agora Bota amarelo Bota gelo Bota gelo Pô Amarelo Bota gelo Bota gelo